E aí está ali um gajo Oh Deus, vai já para baixo Ah já, o último é que estamos Eu estou sem limpar Dead Oh yeah Já foi Limpei, limpei Não sei se viste Não, eu só quero entrar aí Tipo Não é que está a partir Eu matei um gajo ali ao fundo, está lá outro Ele vai ter de sair de lá Tá, já está, é madura Estás a ver um gajo ali ao fundo, está lá um Estás a ver aquele gajo ali ao fundo, está lá um Ele vai ter de sair Está ali branco Estás a ver aquele gajo ali no chão, fui eu que matei-lhe na época Yeah, yeah, deixa eu subir Isto? Eu acho que, ah não Diz-me se ouvir Morreu What the fuck? Só se morreu Diz-me se ouvir Ação para tirar a canada Não gosto de ser desse O que é que explodiu? Eu vi um carro ali em baixo Yeah Estou a ouvir um Já foi Está aí um, está aí um É só um Onde? Aí, aí, aí À tua esquerda Está aí por baixo, está aí em baixo Ele foi para aí, puto Ele está, tipo, para subir a tua frente Olha aí, olha aí Está ali, está ali, está ali 159 em baixo Já foi, dead Aniquilado Já matei quatro Esta é uma puta É uma puta É uma puta É uma puta